Por 30 anos, Najib trabalha com jogos de azar. Desde que eu me entendo por gente, que eu conheço ele, assim, ele vendia jogos, né? Segundo o que a minha mãe contava, sofreu muito com ele. A casinha dele mesmo era bem precária. Nem piso, não tinha nada. Aí eu comecei a assistir o meu programa na TV. Aí fui visitar a igreja, gostei, me batizei. Em 2011, Deus falou pra mim que trabalhar com jogos não era errado, eu larguei tudo. Aí eu disse, meu Deus, eu amo a minha profissão, mas muito mais o Senhor. A partir de hoje, não vou mais mexer com isso. Pronto, graças a Deus, aí minha vida mudou. Ele parou de vender os joguinhos, começou a vender outras coisas, vender sorvetinho dele, que ele gosta. Toda hora que eu quero trabalhar, sempre tem serviço sobrando e dinheiro sempre tem, graças a Deus. Najib sente o chamado para patrocinar o programa Show da Fé. O patrocínio também, eu fui chamado pela TV. O R.X. Soares falando que não tinha quantia certa, que Deus é que fala no coração tanto que a gente quer pagar. Najib reforma a casa própria, que era precária. Depois que eu me batizei e tudo, aí que eu refiz ela de novo. Reboquei nova parede, pintei, fiz o piso que não tinha. Imobiliou, né? É só bênção mesmo. Então a gente já vê aí que até prosperou, né? Então ele fala também da cura da coluna dele. Eu tinha problema, dor nas costas. Chegava a suar frio de tanta dor. Não, não podia fazer força, não podia fazer nada, né? Aí eu ia mexer o braço assim, doía tudo, ia mexer o outro, doía. Aí para baixar também não tinha como. Aí eu ia duas vezes, três vezes, no massagista fazer massagem. Ficar um dia bom, um noite, me abortava de novo. Nós moramos aqui próximo, a gente acompanhou que ele tinha o problema de coluna. No dia 27 de setembro de 2017, Najib vai à reunião do missionário em São José dos Pinhais. Eu cheguei lá, eu com as costas duras ainda. Aí ele estava orando e eu orei junto. Aí na hora da oração dele lá, eu me senti aquela liva, aquela lavagem. E eu testemunho lá, graças a Deus, estava curado. O que foi, irmão? Eu estava com problema nas costas, muita dor nas costas, não podia nem mexer com o pescoço. Nem podia mexer o pescoço. Aí dava uma fisgada na poupa, que retundia bem nas costas. E agora? Aí o dono estava assistindo o seu programa na TV, o senhor orando, eu assistia a oração com fé. E orei junto, graças a Deus, melhorou, eu estou bem melhor. Estou feliz da vida. Faço força, me abaixo, corro, tudo, não tem nada. Até as pessoas às vezes me perguntam, nossa, teu pai está forte. Eu disse, graças a Deus, né? Caminha, vai para baixo, para cima e não reclama. E hoje a gente vê aí, né? Um homem de Deus. Que gosta de pegar a palavra, gosta de levar os filhos para a igreja. Eu sou patrocinador, sou dizimista, sou ofertante fiel. Deus é tudo na nossa vida, né? Então, meu pai hoje é uma prova viva disso, né? Eu agradeço a Deus por ele ter me curado de todos os meus problemas. Por ele me ter dado a vitória. Souberto que era bom assim, eu tinha ido há mais tempo. É uma benção de Deus hoje, né? E aí Legenda Adriana Zanotto